Olá, hoje recordamos com gratidão a Deus a vida e o testemunho de Santo Olavo II. Olavo foi um príncipe viking, originário da Noruega, que serviu por amor a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O jovem Olavo, assim como todos os nobres de seu tempo, foi formado e educado para colecionar glórias e honrarias mundanas. Sua busca foi tão intensa que, mesmo sendo ainda muito jovem, viajou boa parte da Europa a fim de buscar apoio e assim poder lutar por direitos sobre o trono da Noruega. Porém, enquanto se empenhava e lutava pelas honras deste mundo, seu coração foi surpreendido pela majestade de um monarca muito, muito mais glorioso e poderoso, Jesus Cristo. O Rei dos Reis, a paz completa, o xalão do Pai, que deu pleno sentido à sua vida. Após esse batismo na graça, empenhou todos os seus esforços para que a Noruega, seu reino, se tornasse uma nação cristã e temente a Deus. Olavo, sendo então de uma família real, mostrou-nos com sua vida e testemunho que a santidade não escolhe profissão, nem posição ou condição social. A única condição é ter o coração aberto para as propostas de Deus, ou seja, uma vida nova. A experiência de Santo Olavo com Jesus se deu quando ele se dirigia para uma expedição na Inglaterra. Sua mudança de coração foi tão concreta e profunda que ele não mediu esforços para formalizar publicamente sua pertença a Deus. Assim, no ano 1044, pediu a igreja e pôde então receber o santo batismo. Um tempo depois foi surpreendido por um doloroso acontecimento, a morte de seu pai. Precisou então enfrentar muitos usurpadores e oportunistas que ansiavam apropriar-se de sua posição e direitos reais. Sua luta, porém, possuía a consciência madura de que quanto mais poder se tem, mais se encontra oportunidades de amar e servir a Deus e ao próximo. Venceu esses inimigos e traidores do trono real. Assumiu então o governo do seu povo. Buscou a santidade como rei, servindo a Jesus Cristo, rei dos reis. Contribuiu então como governante mais pela força do testemunho do que pela força das armas. Empenhou-se muito para que seus súditos deixassem o paganismo. Construiu igrejas, viabilizou a vinda de padres estrangeiros, muitos deles naturais da Inglaterra, justamente para que pudessem evangelizar e catequizar seu povo. Como era de se esperar, suas iniciativas encontraram, por um lado, apoiadores, mas também por outros, opositores. Houve ações tão fortes contra suas atividades evangelizadoras do seu povo, a ponto de ter que ficar por um tempo exilado. Tentou voltar, no entanto, foi vítima de uma armadilha de conflitos armados. Seu amor a Deus e testemunho foram essenciais, tanto que influenciou muitos nobres e camponeses a receberem a mensagem e a salvação de Jesus. E muitos pediram o santo batismo. Depois, mesmo exilado na Rússia e na Suécia, não deixou de anunciar a paz que havia encontrado em Jesus. Por onde passava, realizava gestos e ações evangelizadoras. Além de incansável missionário, as narrativas biográficas o descrevem como sendo um homem muito sábio, muito honesto, nobre, virtuoso, gentil, de palavras doces e cativantes. Durante seu exílio, ocorrido entre os anos 1028 e 1030, buscou refúgio na Rússia na corte do rei Jarolav, que, por sinal, também era um cristão fiel. A amizade entre os dois foi muito fecunda e juntos contribuíram para que novos corações aceitassem Jesus e fossem batizados. Seus biógrafos descrevem a sua morte como sendo um acontecimento nobre e virtuoso. Ele morreu no ano 1028, defendendo os cristãos e os valores da fé. A data exata de sua morte, assim como o motivo também de sua morte, são imprecisos. Dizem os biógrafos, porém, que enquanto seu corpo era levado e preparado para o sepultamento, uma água misturada com seu sangue escorria pelo chão da casa até a porta da rua. Nesse instante, um cego que ali passava tropeçou, caiu no chão e suas mãos se molharam naquela água misturada com o sangue do monarca. Quando ele passou a mão nos olhos, voltou então milagrosamente a enxergar. Após esse milagre, começaram então a surgir muitos outros testemunhos de pessoas narrando curas e libertações de tantos e tantos outros males. Peçamos então a Deus por intercessão desse nobre servo, a conversão de tantos líderes de nosso país, mas também de nosso mundo, que possam ser alcançados pela graça de Deus, de modo que jamais desassociem os valores da fé de seu serviço e governo. Digamos então com fé, Santo Olavo, servo do Senhor, intercedei por nós.